Chora, coração! Recebe, pra depois não chorar Eu sei que vai sofrer quando se arrepender Quando é que tudo vem Com o que é que eu posso fazer Se vai deixar quem te adora Quem te ama pra valer Eu só peço, não saia agora Porque ir embora Se ao meu lado é teu lugar Desfie a cabeça Eu te amo, não esqueça Vai se sair por essa porta nunca mais Eu tô em Mossoró e esse povo vai cantar É Braracanara Vai querer voltar pra mim Vai ver quem tá me amando E quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar Amigo Júnior Pra depois não chorar Eu sei que vai sofrer quando se arrepender Vai querer voltar Por essa porta nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara Quando se deitar na cama e não me arrepender Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver quem tá me amando E quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar Foi você quem tá me amando Foi você quem quis assim Vai quebrar a cara Quando se deitar na cama e não me arrepender Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver quem tá me amando E quando se deitar na cama e não me arrepender E quando se deitar na cama e não me encontrar E quando se deitar na cama e não me ignorar E quando se deitar na cama E quando se deitar nessa cama e não me arrepender E quando se deitar na cama e não me nie